Nelotinho, hoje eu encontrei o melhor addon dos Skips de Toilet É, Carlinhos, eu acabei de abrir o meu inventário e eu acho que é o melhor mesmo Olha o tanto de cameraman Skips de Toilet que a gente adicionou no Minecraft Tem até aqui o Titrandon Man Olha isso, Teletinho Calma, Carlinhos, calma Olha o tamanho dele Calma, calma, isso aqui a gente vai colocar só no final do vídeo, Carlinhos Você é muito apressado Ah, eu queria testar ele aqui agora A gente vai colocar ele pra lutar com outro titã Mas a gente tem que começar pelos pequenininhos primeiro Ah, então vamos logo, Nelotinho, vamos colocar eles pra brigar Carlinhos, olha só, vamos pegar aqui O que você acha de você ficar com os Skips de Toilet e eu ficar com os cameraman Pode ser então, Nelotinho Então eu vou pegar aqui vários cameraman Pra batalhar com seus Skips de Toilet Galera, olha o tanto que tem aqui, ó Tem o Spawn cameraman, o Big cameraman Vou pegar todos aqui Olha, tem até o Clockman Isso aqui é do multiverso Nelotinho, eu peguei aqui vários Skips Que eu acho que é fraquinho Eu quero testar eles, pode ter um aqui, ó, chamado Hidratiolete Eu acho que eu vou testar depois Primeiramente eu vou colocar esse mutante Tioolete, deixa eu ver Olha, Nelotinho É um mutante Ah, Carlinhos, esse aí a gente conhece Ele é um mutante que ele ganhou o corpo de pessoa, olha só Coloca um pra bater nele Eu vou colocar o Big cameraman Vamos ver como que vai ser o outro deles Ele quer bater nos coelhinhos Ih, Carlinhos, o meu cameraman é pequenininho Mas quem será que vai ganhar essa batalha? Ah, eu tô apanhando Que isso? Nossa, tá explodindo Ai, arrancou a cabeça, Carlinhos Nossa, quebrou Vou colocar vários O meu mutante Skips já é muito forte Nossa, e ele consegue arrancar a cabeça dos cameramans, olha isso É, ele quebra, né? Tadinho Ele é muito forte mesmo Uou, coloca outro, Nelotinho Eu vou colocar aqui o Chef Clockman Esse aqui eu acho que é louco, Carlinhos Eu nunca vi esse Chef Clockman Nossa, eu também nunca vi Ah, pequenininho Ah, ele consegue controlar o tempo Ele paralisou Olha, ele parou Ele paralisou ele Mas ainda assim ele tá Uhul Ainda foi mais forte É, Carlinhos Esse mutante ele é muito poderoso Acho que agora ele vai morrer O meu Skibid Ah Não, morreu Nossa, Carlinhos Olha só, tá saindo o choque dele E ele tá cantando música Ih, morreu Bom, Carlinhos Mas mesmo assim você ganhou Porque eu precisei usar vários Scrookman Vários cameramans Aqui pra matar o seu É verdade, Nelotinho E eu vou usar aqui agora O Skibid Tioolete Que é o mais simples Deixa eu ver É, ele é bem pequenininho, ó Eu acho que ele morre Nossa Olha lá Deu descarga Eu nunca vi isso no Minecraft E agora, Carlinhos A privada dela some? Não tem como eu sentar na privada? Eu acho que ela some Carlinhos, tem um aqui Que ele tem a cabeça vermelha O nome dele aqui, ó É Upper Wade Camera Woman Deixa eu dar uma olhada aqui Olha isso aqui Carlinhos Nossa O que é isso na mão dele? São armas Na mão dela quer dizer, né? É Então eu vou ter que colocar um Skibid Um Skibid Katana Nossa Nossa O que é isso? Eita, Carlinhos A Camera Woman foi muito fraca Mas olha também o Skibid que você pegou O tamanho dele Eu não sabia que era gigante O que é isso? Eu vou pegar vários, Camera Woman Um minutinho Ah, ela tá atacando Tá atacando um míssil Assim eu vou morrer Nossa, Carlinhos Que bancadaria doida Olha isso Esse addon Ele é muito bem feito Porque olha essa partícula Que tá saindo É muito mais bonito E eu vou morrer desse jeito Meu Skibid Katana É, Carlinhos Agora eu apelei Porque eu coloquei vários Skibid Mas ainda assim eu tô aguentando muito forte É, você tá aguentando bastante Porque olha o tanto de tiro que eles estão dando Será que se eu ficar no survival aqui eu vou morrer? Eu acho que você vai acabar morrendo Delatini não faz isso não Eu tô no survival Eu tô no survival É, Carlinhos Os tiros não estão acertando nenhum em mim Olha só Estou me desviando de todos os tiros, Carlinhos É que eles estão mirando no Skibid Katana E pelo jeito ele é invencível Nossa, é verdade, Carlinhos Olha o tanto que eles estão conseguindo sobreviver Isso não é possível Eu vou colocar mais Pra acabar com ele de uma vez por todas Nossa, esse Skibid é imortal, Delatinho Olha isso Eu fiz um círculo com vários Skibid Woman Carlinhos Que briga doida que é essa Olha isso É, eu acho que essa briga vai durar pra sempre Não, a gente vai ter que ficar aqui até o Skibid Katana morrer É, galerinha A gente teve que limpar os Skibid Pois eles não morriam de jeito nenhum É, Carlinhos Porque o Skibid Katana era muito forte Eu vou colocar um outro aqui, ó Vai ser esse Parasite Skibid É, pequenininho Ah, Carlinhos Eu acho que ele vai infectar o meu Nossa Isso aí é aquele Skibid infectado também? Não, ele não tá infectado Mas coloca vários Parasitas aí Quem sabe ele vai infectar Tá, vou colocar vários Parasites Vai Parasitinha Vai Parasitinha Que isso? Nossa, ele tá gritando bem alto Ele tá soltando som, Carlinhos Apesar de tudo isso, ele é uma caixa de som Ai Nossa, quebraram ele, Delatinho Nossa, arrancaram o braço dele Uou Ah, morreu Ah, morreu, Carlinhos Olha isso aqui, tadinho dele Quanto cheio de sangue Nossa, a cabeça dele caiu aqui dentro da areia É É, tadinho Ele morreu Esse Skibid Não aguentou pros Parasitinha não Também? Você colocou vários Parasitas? Não há Skibid que inventa? Uou Eu coloquei um Skibid cientista Eu acho que ele é um Titã Carlinhos, então eu vou colocar o Titã Clockman aqui Porque ele é grandão também Vamos ver Nossa, esse aqui eu já tinha visto Nossa, mas tá diferente Ele tá diferente, Carlinhos Olha isso Ele tem vários poderes Mas ele tá tomando muito dano Então eu vou ganhar, Delatinho Eu vou ganhar Nossa, Carlinhos Olha o que ele sortou no chão Ai, eu saí voando pra bem longe Ele sortou aqui Parece que é um É uma serra elétrica Caraca, Carlinhos Que briga doida Delatinho Quem será que vai vencer essa batalha? Caraca Olha o choque que dá aqui, Carlinhos Em volta de tudo Eu tô sendo jogado pra muito longe É por causa da onda de choque Olha Nossa Olha isso, tá tremendo toda a minha tela Ai, eu também tô sendo jogado pra longe Sai Eu não tô no meio da briga, não Quem será que vai morrer? Carlinhos Essa aqui tá dando uma briga muito doida, hein É, então E é uma briga bem acirrada, né? É São dois Titãs, né, Carlinhos? Eu acho que o meu Skid vai ganhar Ah, não sei não O meu Titã tá dando um sacode no seu Será? Nossa, olha o barulhão de pegadas, né? Parece que eles tão pisando muito forte no chão Olha só A explosão que dá, Carlinhos Eu vou descer ali embaixo O que que é isso aqui, será? É serra em formato de relógio Nossa, Carlinhos Esse Skid seu tá lançando poder de veneno É uma bola de veneno gigante Olha agora, Carlinhos Quem vai ganhar desse PV pensando? Ah, eu fui jogado pra muito longe Não tô conseguindo ver eles Pessoal, se vocês acham que é o Clock Man Que vai ganhar, digita 1 Se vocês acham que é o Skid de Aranha Digita 2 Oh Matou Carlinhos O Clock Man gigante ganhou Não Eu perdi então, teletinho Então quem votou que o Clock Man ia ganhar Você acertou E o Carlinhos perdeu Hihi, perdedor Nossa Mas ele tá muito mais bonito, né? Olha a textura dele Agora tem que ter a lâmpada aqui, ó É, tem umas lâmpadas no ombro dele Olha que tamanho de lâmpada Olha, tem esse jetpack tiolete Deixa eu ver que eu quero testar todos Eu já escolhi os meus E eu peguei aqui, ó Só Titã Galera, olha isso aqui, ó Tem o Titã Drill Titã Cameraman O Clock Man que já foi Temos o Titri Titã Ah, eu acho que eu lembro desse aqui E temos o Upgrade Titã Drill Man Que é aquele vermelho que o Carlinhos spawnou no começo do vídeo Bom, peguei aqui alguns Que eu acho que são muito fortes Nossa, tem que ter aqui um upgrade astro Esse astro já é muito forte Imagina o Upgrade Coloca ele, Carlinhos Porque eu já chamei o meu Cameraman Titã Eu vou colocar aqui, Drill Uou, olha esse astro pegando fogo Nossa, é choque, Carlinhos É choque de fogo Eita Nossa, agora a briga vai dar muito boa Eles tão voando Olha isso, Drill Nossa, Carlinhos Olha a fumaceira Nossa, eles tão Eles tão dentro do outro Carlinhos, e dá pra ver que a vida do astro tá Tá descendo, hein Ah, eu acho que eu vou perder de novo Não é possível Olha isso Nossa O raio laser Uou Caraca, Carlinhos O astro é mais forte do que eu imaginei Nossa, um tanto de lasers Vai, Titã Reaja Reaja Caramba, Drill Essa é a melhor briga que eu já vi É, até agora Essa aqui tá sendo a melhor mesmo Olha o tanto de fumaça Ai, quem vai perder Quem vai perder Tomara que não seja eu Nossa, Carlinhos Eles tão muito dentro do outro Não dá pra ver nada Drill Eles vão cair aqui na água Olha aí o raio laser Nossa, ele tem um escudo aqui, Carlinhos O Titã tá usando o escudo dele Por isso que ele não tá morrendo Nossa, aí o Titã tá dando várias marteladas no seu, Carlinhos Não sei como que ele não morre Oh Ah, morreu Morreu Ha, ha, ha O Titã Cameraman é muito mais forte Deixa eu ver esse outro astro aqui, Deletinho Olha, esse aqui é diferentinho Nossa, agora que eu tô vendo Ele também solta bola de fogo azul Nossa, que doido, Carlinhos Olha isso Nossa, tá explodindo tudo É, mas o meu agora tá com pouca vida, né? Se eu perder, não vai valer É, mas eu acho que eu já tô perdendo também Esse astro não é muito forte, não Ele é pequenininho também, né? Então, o nome dele é astro Porque ele parece um disco voador Olha só Ah, ele tá me atacando de longe Olha que doido, Carlinhos Ele tá atacando na distância Nossa, Deletinho O astro tá fugindo Ele tá fugindo, é um medroso Você é um medroso Volta lá pra briga Você é um medroso Eu vou te dar um papel dele Eles estão muito longe Tá sumindo aqui, Deletinho É, vamos deixar esses dois pra lá, Carlinhos Vamos pra próxima batalha Deletinho, eu tenho aqui um Hydra Cholete Eu acho que ele tem cinco cabeças Ah, mas que todo mundo já viu, né? Deve ser bem fraquinho Na verdade, eu acho que eu vou colocar esse G-Clone Rocket Deixa eu ver Nossa, oi, estudante, ele é muito grande Caraca, Carlinhos Ele é enorme E pra batalhar com um Skid desse tamanho Eu também vou colocar aqui, ó Um outro Titã Nossa, esse é o Trit também Esse é muito forte Olha isso Ah, vai dar uma surra em mim de novo Ah, Carlinhos Eu tô ganhando? Ah, não Eu tô perdendo Tá perdendo de lavar Ah, perdi muito fácil Pode colocar dois desse aí, Carlinhos Olha o Tóxico Ah, morreu também Vou colocar outro Ah, esse é muito pequenininho Ih, olha, ele pisou nele Pisou Olha, parece que ele tá matando barata, Carlinhos O Trititã, ele é muito poderoso Você pode colocar todos os Skids de Toilis aí Que ele vai ganhar de todos Deltinho, eu coloquei o Titã Ácido Ah, não vale Esse aqui é muito forte Provavelmente ele é o mais poderoso, Carlinhos Mas a gente tem outro aqui, ó Que é o Upgrade Titã Drill Man Ele é muito forte também Deltinho, coloca ele aí então Isso aí é novo Eu quero muito ver ele Antes de colocar ele Eu quero colocar aqui, ó Esse aqui, Carlinhos Que todo mundo conhece Que é o Speakman Titã Eu quero ver como que tá a batalha dele nova Se ele tá atualizado Coloca um Skid aí Tá, vou colocar esse Tóxico aqui mesmo Olha Olha que da hora, Deltinho Olha, Carlinhos Nossa Tá guspindo Tá vomitando Tá vomitando Ai, credo Que nojo Nossa, explodiu Carlinhos Um momento eu achei que eu ia perder Porque olha só a vida do Titã Tá pela metade É, o Tóxico também é bem forte Coloca aí pra batalhar de novo o Tóxico Vamos ver o Titã também perder Vamos Nossa, ele perdeu de novo Coloca mais uma até ele perder Ih, vai morrer Morreu Ah, eu achei que ele ia ficar pegando fogo Algo do tipo Deltinho, agora vamos testar esse Esse Skid de novo aí que você tem na mão Tá, Carlinhos Então, pessoal Se você chegou até esse final do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Porque agora a gente vai mostrar pra vocês O novo Skid de Titã Olha só esse aqui, Carlinhos Eu vou colocar ele aqui, hein Pô Deixa eu ver, deixa eu ver Uou Carlinhos Olha essa criatura Caraca, Carlinhos Ele parece um mutante O nome dele é Titã Drillman Upgrade Eu não tenho nem Skid pra colocar pra brigar Olha o tamanho Nossa, eu coloquei um aqui Olha o tamanho da cauda dele Eu coloquei o G-Clone Laser Nossa, olha essa briga Eu acho que não vai ter nem chance Tem vários lasers Se Skid Caraca, Carlinhos Ele tem duas mãos de Drill E a cabeça dele também são Drills Que são essas furadeiras gigantes E o rabo dele também são Drill ali, ó Eu tô vendo É, mas agora você pode brigar Ô, Carlinhos O que aconteceu com ele? Ele pausou o tempo O que que pausou? Será que foi o Titã? Relógio? Tá aqui do lado? Eu não sei, Carlinhos Mas ele não tá batendo no seu Eu vou morrer Não, eu vou ganhar então Não, não pode Não vale Não vale Acorda Acorda, Drill Por favor Você precisa voltar a batalhar Eu acho que travou, Drillatinho Não é assim não Agora estão brigando, Drillatinho Nossa, ele rachou todo o chão Que que é isso, Carlinhos? Eu nunca vi uma coisa dessa Ele é o mais forte de todos Tá cheio de lava no chão Tudo rachado Drillatinho, essa é a luta mais legal Que eu já vi na minha vida A minha também, Carlinhos Olha isso Ele é muito forte Ele é muito poderoso Ele vai trincar o chão de novo Vai, você consegue matar ele Ixi, Carlinhos Olha só Ele vai matar rapidinho Ai, agora eu vou perder Não, mais um soco eu morro Ah, eu morri Ganhamos, galera Os Caminamãs É muito mais forte que os Skibed Coloquei outro, coloquei outro Ah, mas esse aqui vai ser fraquinho também Ih, ele tá indo embora Ele é muito, ele é muito grande, Drillatinho Olha lá, soltando o míssil Acho que ele ficou preso na água Olha lá, ele vai conseguir sair da água Ele vai conseguir sair da água Vai, dá um hit nele, dá um hit nele Isso Não, eu vou perder Os Skibed estão perdendo tudo Carlinhos, um soco que dá Gasta muita vida Olha isso aqui É, ele é muito poderoso Olha Ele vai derrotar todo mundo Nossa, galera Deixa seu like Se inscreve no canal Se você gostou desse vídeo E dessa batalha A gente vê vocês no próximo vídeo